Nossa, achei um balão Opa, counter oil, bora Ó, eu tô aqui no balão, tu viu Não, tem um cara morto ali do lado Tá, achei, achei o mesmo aqui Nossa, é de Thompson, chubby Oh, muito obrigado Da time Da IF, não dá pra pegar, né Oh, foi isso aí Holy shit Ele vai morrer, viado É dois, é dois, é dois Tá, 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 segura isso Vou morrer Atirou, me atirou Acho que tá morrendo pra safe Não sei se não morreu Achei, achei Batei um for dead Tem mais um por 140, 140, 140 Eu não passei Não sei onde ele tá Cuidado da safe Morreu, morreu Não, será que morreu? Tá, 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 tá Lá no fundo Do lado da árvore, do lado da árvore, chubby Aham, sim, sim Morto, morto, morto Morto, boa Vou lutar o cara aqui atrás Nossa, muito componente, chubby É o Wander, Wander Straight É esse cara mesmo Oh, cadê a MP5 do manho aqui? Era, não era SMG? MP5, achei, achei Chubby, muito componente, muito componente Vambora, vambora, vambora Bora O que ocorreu com a Oil, agora ela demora uma hora pra spawnar Antes era 20, 30 minutos E demora ainda mais Demora ainda mais Se tiver gente campando Às vezes demora duas horas Ah, trocar pedra com madeira é uma boa também, né? Dois caras no mato, que ele vai dar aqui Matei um, tem mais um, rapaziada Tá, tá, tá Três peitos ali, guys Tá correndo Quatro peitos, eu acho Matou, matou, boa Boa, nice Nossa, que componente, pô Cartão vermelho Fizeram, fizeram o monumento Vem, caprichadinho Eu tenho, eu tô chegando aí Só tem um corpo dele que eu tô chegando É, ccxp É É uma bgs da vida Mas tipo, do que? Cara, lá tem de tudo, na moral Tem muito evento, jogos novos, séries novas lançando Essa parada Por exemplo, tem um monte de ator lá Tipo, a atriz da Vandinha tá lá, tá ligado? Ah, mas e isso no Brasil? No Brasil, aham Ué Ué Ué, ccxp A coisa é que no J16 tem a base dos caras, tá Só seria o que... Tô aqui Me matou, me matou Esse MG é nóis? Tô, dois peitos ali Acho que matou Onde, Jenny? A base que tu morreu? Sim, mas é amarelo Tô chegando, já Ele tá sem arma na mão e eu também A gente se olhou e ele puxou a arma mais rápido que eu, véi Eu fiquei olhando Ele luteu a Jenny ou não? Não Nossa Nossa, ele tinha Thompson extra aqui Eu fiquei olhando e falei, cara Dois caras aqui embaixo, um Sam e um Thompson Você tem aí, Jenny Aqui ele serve de Thompson ou Sam, Jenny? Eu tenho um Tão no pé da Zip ali É tu, acho que é tu, né? Eu matei um O outro tá trocando lá O outro vai morrer Morreu o outro Tem um Razzmat morto em cima da pedra É, sim, foi o que eu matei Agora o outro tá puxando Pegou na pedra Tem uma nele Tem mais um agora Tomei, tá, tomei Droga essa, boa Matou, matou Boa Tá aqui no teu corpo, né? Tá agora, tá em cima do roof Não, não dá, viu? Pode ir lá, pode ir lá Que eu tô aqui já Tomei, tomei já Cá silenciada, eu acho Deu uma nele, deu uma nele Eu morri, eu morri Desceu, desceu Ah, o roofzinho lá da Zip em 300 Eu morri de baixo da torre aí, mano Opa, tomei O que não é muito? Ah, Thompson, bala Tô, acho que eu já matei ele Ó, volta, volta pro roof Valeu, valeu De cima, dei peito nele Tem que milho o roof? Calma Ah, milhei o roof, Jenny Matou um de arma ali Não, dei só um hit nele, mostra Semi atrás Morreu, morreu Matei, matei, matei Tem mais um, tem mais um No 260 Tem uma cara aqui na pedra Tem um cara nesse mato aqui, ó Eu tinha matado Tem outro ali, tem outro aqui na frente Tem um, tem um aqui na frente Tem três peitos Matei, matei, matei Acabou esse é nosso Ele atrás é chique, né, amor Tô sem cuidado Onde? Atrás Vamos na base errada Vamos na base ali do Chubb ali Da um Morda Aqui na direita é base, Chubb? Tô, tô dentro dela já É na perda Matem, matei, matei Tá vendo o cara errada, mano Que merda É o AK? Não, matei o Thompson Porra O da base Morda Lá da base Aham A gente vai ter nada aí Vamos atirando no loot Tô bom, gente tá cantando, tá? Ai, tá sem laser Balança pra caramba Hora que passa eu clico Muita seringa Tenta botar a cama ali nessa base Tenta botar a cama ali nessa base Que ris, soltando de arma velho Aham Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer São dois 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 Caralho Que loucura Finalizou os memos Finalizou os memos Pera, foi eu que te matei? Foi Nossa, apareceu o Nick Os dois estavam vivos 3 Finalizou Eu já tenho a escada mano, eu vou trepar na base Olha em cima só Ah, que susto Mano DH SPT Ele morreu, DH SPT Ai, não abriu pra mim Tem madeira diante Eu morri Matei, matei, matei Tem um debaixo Tem um no pé da árvore ali Matei, matei Matei, matei Boa Corre lá, Juninho Tô sem bala Pega minha arma aí atrás Pega a arma do cara aqui Nossa, ele vai lutear aqui, Choker Calma, calma Tô carregando a boca aí Pelado, pelado vai lutear Luteou Matei, Juninho Boa, boa, boa Eu vou subir aqui por dentro Não sei se tá pra subir Se botar a cara ali, eu vou dar ali Banda de construção, tô chegando Caralho, que susto, bicho Cadê o Chubb? Em cima da pedra Tamo chegando, tamo chegando Não, não, deixa eu pulo o outro lado, moço Não, não, deixa eu pulo o outro lado, moço Ai, tem uma cara aqui Tem alguém de moço Matei, matei, matei Matei, matei, matei Pode, 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 pode Subi na base, subi na base Morri Em cima da base, moço Dá uma cara no dedo Matei, matei, matei Matei, matei Matei Acabou minhas bala, guys Vai, vai, vai Vou tentar xilhar te dando pezinho Que que precisa? Só subir na base Tá Hs, não datou a minha tela da base Cantou, Jenny? Matei, errão pelado chegando Faz planta aí Tem 80 madeira Dá, dá, só coloca um tete aqui já era Aqui, ó Coloca uma mini parede aqui, ó Choca Aqui, aqui Boa, boa Agora dá pra dar pé Dá pra dar pé Dá pra dar pé Uma pessoa, uma pessoa Rápido Rápido Rapids Tô marcando, tô marcando Corre, 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 cara Vai, vai, vai Ô, man Pega a minha cara não, véi Matei, matei Dá pra ir pra outra pessoa Morre, morre pra DB Não, guys Matei Dei duas, dei duas Boa, boa, eu caí Eu caí junto, eu caí junto Levanta aqui, levanta aqui Ah, dá pra subir pra pegar Mano, tem, tem o fogo a creme dele lá ainda, véi Vem, 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 vem Mais alguém Ai, eu tava, eu tava com... Tô mirando, tô mirando Tô mirando Tô mirando Vem cá, vem cá Ô, alemão Ah, ô, é, alguém precisa vir aqui Dá pra pôr o alemão Eu tô indo Deu, deu, já deu, já deu, já deu Vou Vem com as machas em cima pra pegar Se ele sair, eu mato Cara, é essa finaria aqui, véi Que porra Eu deixo aqui, se eu mato Puta Peguei um P5 Tá bom Tá bom Tá bom Ai, eu morri pra DB aqui Sai daqui, moleque Sai daqui Obrigado O cara tá foda Ele subiu no roof Vai subir, vai subir De dois índios Pô, mano Pô, aí é foda Ladrãozinho 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 Mano, o role é que ele ficou subindo no roof infinito, pô Com essa AK aí, mano Aí é pedir pro PD, pô Mano, ficar subindo o roof de AK com nós fora da base Vai ser uns capetinha, né mano Pistola Que revolvinho, né Uhum Eu tinha um drop, cara Eu vou passar aqui na parte É, eu vim pra... pro Pathy Ué, eu quero... eu quero... preciso de cura primeiro Querem o drop, né? Eu já tô aqui na parte Não, não, não Na... no guindaste lá também Pensa na equipe, né Acho que é verde Eu também Morri, morri Caralho, apertei todos os lados O cara tá ali? Tá no corredor ali Tô só caído Vive Tão dois Finalizado Tão três, são três Tão três Ai, véi Não esperava que ele tenha um cara ali parado Nossa, e era três ainda, véi Eu também, vem? Não, não, tô bem Batei um, eu acho Pode Tô descender, irmão Subindo Tá, tem... eu matei um de placa Mano, como que sabe essa porra? Subi, Junit, já desceu? Não, tô em cima aqui Matei outro, matei outro, matei outro Pode, pode Acho que acabou Tinha um lá na ponta, véi Aham, eu matei o da ponta Eles tomaram de DB, pô Tô subindo também Matei, matei, matei Matei, matei, matei Tinha um na... no GameGash lá, né? Pera, é vocês no cartão verde, tu acham? Não Ai, sou eu Mano, que susto, porra Que susto, cara Me levanta Me levanta Calma aí, eu não posso, eu tô morto Eu acho que eu vou levantar Eu acho que eu vou levantar Cara, que susto, viado Eu falei, alguém subiu Ninguém respondeu Ai, que eu não sabia que aqui era o cartão verde Pelo verde não Pelo verde não Pelo verde não subiu, ué É, pelo verde, pô Lá embaixo tem espaço verde pra poder subir É, pô Eu tenho duas ferramentas Sacanagem Olha um ninja entrando aqui Como é que vai? No S Cara de réz na caixa d'água Tô vendo 4 minutos Tão uns 3, eu acho, não? Não, eu acho que eu sou um Tá dando a volta por trás do... Tá cá, tá cá, tá cá, tá cá Tá aí, tá aqui em cima Alguém tá aqui em cima ainda Vê, soltou, soltou Desce pro quê? Não, eu tô pra redorna E onde que esse cara tava? Nossa, viado Caralho, eu vi Cara tá cabulado, véi Fudeu Tô ligado, tô ligado Tem que afastar, véi Tem cara de AK aqui, véi Eu tô morto Uh Tô bem Uh Calma aí, calma aí Vou tentar pegar uma posição boa Vou tentar pegar uma posição boa, véi Colocou lá embaixo aí, Jenny A gente matou o rasmete amarelo O AK? Não, o... 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 O nome aqui Vai ficar na caixa d'água 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 Ele voltou Não, não acendeu um peito, ele fudeu Ai, foi mal, mas eu errei os tiros Não, é que eu não sabia que ele tava na caixa d'água Ele voltou Ó, são dois AK Não, é só uma 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 É pelo menos um lá, véi Eu consigo matar ele se ele sair pela minha frente aqui Matei, 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 matei Ah, é tu? Não, não, não Matei o cara, matei o cara que matou a Jenny Aham Tá, tem outra ali embaixo, tô te vendo, Shocker Beleza O corpo dele bugou, Jenny Tem 11 bala, tá subindo Acho que tem um cara Ó, tem dois caras aqui Vieram comeback Safe Tá subindo, tá subindo caixa d'água um cara Subiu, subiu, vi Eu dei três peitos nele que eu vou me a água Aham, dei três peitos que eu vou me a água Aham, dei três peitos que eu vou me a bala Sobe as escadas, Jenny Tem a M-39 do Tchabri Tá, então Agora eu tô comendo Tem um cara debaixo de mim, né? É tu embaixo de mim? Dei duas na... Na caixa d'água Não, tem que ter subido Foi alguém que eu comi o game Onde, onde, onde? Aqui, no guindache Ua Caio no chão? Não sei Ah, tá, tá em cima, tá em cima Ele vai se sentindo pela... Passarela Pela escada? Pela passarela Ah, caio no... no chão Tá bebendo da passarela saiu Veio pra entrada aqui Vi, 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 eu vou matar ele pra tu Se ele der cara, eu mato Tem um peito, matei, matei, matei Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Correu, correu o outro Matei, matei, Juninho Boa, boa, boa Peguei a caixa, viu? Tem um cara debaixo de mim, Shocker Onde é que tá? Aqui, ó Ah, ele subiu, subiu, morri, morri, morri Subiu, velho, caralho, nem fudendo Calma aí, calma aí Tá lá em cima, guys Deixa eu ver se eu acho... Tem arma aí, Shocker? É teu, tô... Matei, não sei, dei 4 Não sei, bem onde drofa o chinole Chega comigo Morri, morri aqui embaixo Primeiro andar do prédio Tá me luteando, KDB pegou mais homem Tá parado no meu corpo Tá olhando em volta agora Cadê ela me agacha d'água Cadê ela me agacha d'água comigo Primeiro andar do prédio Eu tô sem arma, Shocker, eu preciso de arma Eu tenho, tem, Juninho Joga aí Eu quero botar a porra de um Gear D5, velho Eu vou vim aqui pra trás Ele não saiu ainda, eu acho Ele tá indo, acho Primeiro andar, aí embaixo Cravado Nossa Achou a Cardial, Juninho Tô procurando Achei, achei Tô chegando, né, irmão? Tá, vamo afastando Vamo afastando pra cá Peraí, eu tenho que pegar o Lush aí em cima agora, pô Tem um cara aqui dentro Cuidado da recicla, Juninho Desceu, desceu da recicla Tô chegando Tem um peito nele Você já luteado o cara aqui em cima, né, moza? Matendo aqui da... Cê morreu lá por causa da caixa d'água? Cê morreu lá por causa da caixa d'água? Não, não, não Ah tá Ele tava sem nada, né? É, ele tava de arco Tá voltando, irmão? Tá voltando, irmão? Tô da caixa d'água, matei Matou, mas tinha um cara lá ainda Mais um cara subiu lá Eu acho que foi tudo Sem roupa Tô, deixa eu só atirar esses É, lute Não, eu tô embaixo de você Tô embaixo Ô, muito obrigado, ovo Tamo junto, cara Valeu pelo seu subzão aí, mano Tamo junto, viu? É nóis demais, meu querido Valeu pelo apoio, velho É, subiçando pra caralho Tamo um DJ Acho que já vamos afastando Véio, vambora É, vamos meter o pé, pô Encontramos o t&v ali Já puxamos já, acho, ó Boa, linda É isso aí, rapaz Nossa, jogaram muito Mano, eu tô com... Tem umas coisas ali mal aqui ainda Pelo o Lúcio do cara que você matou ele no meio Pergaio, peguei Tô com 4 Tom Mereceu os 100 Muito bom Deu boa mesmo Caralho Mano, nós matou muito cara de cima Ele voltava tudo de resi Por dentro do prédio Olha aquela subidinha pelo cartão verde Mano, aquele cara da cá não morreu porque ele Ele é bom Hot Very nice, gurizada Agora é focar na base né? Vamos focar na base aí mesmo Tá dando certo? Não, não, não Vocês são uns merdinha, cara Ai Eu não sei se eu estou bem Eu não vejo a luz do dia Olhando para o mais alto Pensando que seria um escapamento Nesses dias tem um schedule de romance Eles dizem que amor é uma dança lentamente A short bike ride to the crib Usa no hands though Shit, it feel like I'm floating But I'm falling with both eyes closed When I let the world spin Já vai formando Até aman Obrigado.